Olá, estudante do oitavo ano! É um prazer ter vocês aqui comigo para mais uma aula. Eu sou a professora Rosiane Portela, sua professora de língua portuguesa. A temática de hoje é identificar o propósito comunicativo dos infográficos. Mas antes, eu tenho hoje uma frase de Jean Piaget para a gente. Vamos refletir um pouco. O principal objetivo da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas. Não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Então, estão preparadas para produzir muitas coisas novas, com um monte de conhecimento que a gente tem para transmitir? Para construirmos juntos? Vamos lá! O que temos para hoje? Objetivos da água. Perceber a relação do gênero textual com a linguagem verbal, não verbal e mista. Reconhecer o infográfico como um texto de divulgação científica. Mas antes disso, vamos retomar o nosso desafio. Vimos na aula de hoje, que foi a aula passada, que existe mais de uma linguagem utilizada nos gêneros textuais. Pesquisem sobre os tipos de linguagem mencionados. Verbal, não verbal e mista. Vamos às respostas. Então, tem esse fluxograma aí mostrando para a gente um pouquinho da definição de cada um. A linguagem verbal é aquela formada por palavras. Como exemplo, o poema. Como exemplo, aquele poema que nós lemos na aula passada. O não verbal é formado apenas por imagens, igual às placas de trânsito, também que a gente analisou a condição de produção na aula passada. E a mista é quando junta tudo. Misto, misturado. Então, junta a palavra e junta a imagem. Como, por exemplo, os memes. Como aquele meme que nós analisamos também na aula passada. A linguagem usada nos gêneros textuais consideram principalmente o propósito comunicativo e o suporte textual. Os textos que contêm linguagem mista chamam mais a sua atenção? E aí? Pense aí na cabecinha de vocês. Então, a linguagem mista é o quê? Quando eu misturo palavra com imagem, deixa você mais atento para saber qual é a mensagem transmitida nesse gênero textual? Vamos ver. Observem esse texto. Rankem as redes sociais mais usadas no Brasil e no mundo em 2021. As cinco redes sociais mais usadas no Brasil. Um, o Facebook. Dois, o YouTube. Três, o WhatsApp. Quatro, o Instagram. Cinco, o TikTok. Eu não li nem as definições, tá? Eu não li nem a informação que tem em cada tópico. Só de ver, eu acho que já fica um pouco cansativo. O que é que vocês acham? E se vocês observarem, em cada tópico desse, ao final da mensagem de cada tópico, tem um conchetes e reticências. O que é que isso significa? Que no texto original ainda tinha muito mais texto escrito. Ainda tinha muito mais mensagem passada. Agora observe esse texto. Esse gênero textual. As redes sociais mais usadas. Observe que agora a gente não tem só um texto verbal. Eu tenho um texto misto. Eu tenho a parte escrita e a parte visual. Eu tenho uma informação passada através de um gráfico. Que tem a imagem de cada rede social e o percentual de uso. Que fica muito mais atrativo para que a gente possa ver. Vocês não acham? Mas vocês conhecem? Que gênero textual é esse? Vocês sabem dizer? Esse gênero textual é o infográfico. O propósito comunicativo dele é informar. O suporte textual é o ambiente virtual, livros e blogs. Eu falei para vocês que depende muito o gênero textual, como ele vai ser propagado, dependendo do propósito comunicativo e do suporte textual. O propósito é o objetivo. Para que finalidade que esse gênero foi criado? E o suporte, onde é que ele vai ser repassado para a gente? Para o receptor da mensagem? Via o quê? Então tem várias formas. Pode ser o outdoor, pode ser um texto escrito, como nós lemos agora há pouco. Pode ser através de um infográfico na internet, em um livro, em uma revista. Então os suportes podem ser, é aquele meio que veicula o gênero textual. Internet, blog, redes sociais como um todo, livros, revistas. Então tudo isso é suporte para veicular uma mensagem, um gênero textual. Então vamos juntar as informações que eu dei para vocês agora. O que é um infográfico? Eu junto a informação, mais uma imagem, e aí nós temos um infográfico. Vamos ao conceito. Ilustrações explicativas sobre um tema ou pesquisa. Então o fato de ter ilustrações já nos ajuda bastante a compreender a comunicação a ser passada. Um desenho ou imagem que, com o auxílio de um texto, explica ou informa sobre um assunto de forma bem didática. Ou seja, de uma forma que fique mais próximo a gente, que dê mais facilidade para que a gente possa entender. Ele é subgênero do jornalismo informativo. O que isso significa? Que ele vai trazer sempre uma linguagem que é mais fácil para a gente compreender e que traz sempre uma informação. Por que ele faz parte dos textos de divulgação científica? Porque eles trazem resultados de pesquisa, de estudos. Vejamos mais algumas características. Fonte autônoma de informação, ou seja, qualquer um que vê vai conseguir compreender claramente. É um texto curto e objetivo, para não deixar quem está lendo cansado. Tem uma linguagem clara e dinâmica, ou seja, você pode ler de várias formas um infográfico. A linguagem não linear, que é justamente não ter essa ordem. Você pode ver as informações em qualquer formato, em qualquer ordem, que você vai compreender a mensagem. Ele dialoga com outros textos, então ele traz outros gêneros textuais para dentro desse infográfico. É um resumo didático simples. As fontes e cores são diferentes, ou seja, geralmente o infográfico é bem colorido. Eles trazem dados estatísticos, imagens, ícones e ilustrações. Onde é que eles são utilizados? Como eu havia falado anteriormente, em revistas, em jornais, impressos e eletrônicos, propagandas. Eles podem ser, através de uma previsão de tempo, por exemplo, no jornal, se vocês observarem, toda previsão de tempo, eles trazem um infográfico para ficar mais dinâmico, mais atrativo para a gente. Nas aulas também, como essa de agora, né? E quais são as vantagens? Sua capacidade de ser personalizado visualmente, de acordo com o tipo de público-alvo a ser abordado. Tema, área de atuação, entre outros. Então, de você poder direcionar quem vai receber a mensagem. Então, deixar ele mais bonitinho, vamos dizer assim, quando for para uma criança, mais colorido, com mais desenho do que texto escrito. Por ser uma ferramenta visual, a apresentação gráfica do infográfico é muito importante para a sua correta e fácil interpretação. Vejamos esse infográfico. Ele, ele, o texto original, ele é bem colorido. Mas aí, para poder vocês visualizarem melhor, a gente deixou ele em preto e branco, tá? Mas ele é bem colorido. Então, nosso cérebro processa a informação visual. 60 mil vezes mais rápido do que o textual. Então, eu estou trazendo um infográfico para dizer as vantagens do próprio infográfico. Então, eu tenho imagens aí, ó. Quando eu falo do visual, eu tenho ali uma, uma... Aquelas paletinhas de cores que o pintor usa. Quando eu falo que os sensores perceptivos do olhar, eles também contam. Então, eu tenho o desenho de um olho. O cérebro, ele processa melhor esse tipo de atividade. Eu tenho o desenhozinho ali de uma engrenagem e do cérebro no meio. E respondem melhor aos estímulos visuais. Eu tenho ali uma lupa que dá para a gente verificar mais ainda aquela informação. Esse daqui também é muito interessante. Então, faz de conta que não tem nada escrito aí. E você só tem o prato de comida dividido em quatro. Na verdade, dividido em três, né? Se uma criança que não soubesse ler, mas você dissesse para ele, olha, o prato saudável é esse desenho aí. Eu acho que ele não precisava de ter tanta informação escrita para ele perceber o que era mais saudável para ele comer. Então, o infográfico, ele faz parte disso daí. Ele nos ajuda com as informações visuais a complementar o que o texto escrito está sendo dito de uma forma que qualquer um possa compreender. Esse daqui também é muito interessante, que é sobre a reciclagem do lixo. Então, de acordo com cada cor, você tem em cima um retângulo que mostra quais são os resíduos que você deve jogar nessa lata de lixo. O verde é o vidro, o azul é o papel e por aí vai. Dicas de como fazer um bom infográfico. Primeira coisa, pesquise sobre o tema escolhido. Você tem que ter o máximo de informações possível. Defina quais são as informações mais importantes e faça um resumo. Coloque em destaque o tema por meio do título ou de uma imagem, como a gente viu ali no desenho do cérebro, né? Coloque, escolha os elementos ilustrativos mais adequados ao tema, como tabelas, ícones, legendas. E combine textos curtos, cores e imagens. Que pena, estamos chegando ao final da nossa aula. Mas para vocês não esquecerem de mim, é hora do desafio. Já produziram algum gênero textual de divulgação científica? Os textos de divulgação científica só podem ser escritos ou será que eles podem ser falados também? Anotem tudo no caderno e a gente retoma na próxima aula. Muito obrigada por mais essa excelente aula. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri